Curta Hyperia Games no Facebook e baixe e jogue Squared Escape the Castle, links na descrição. Fala jovens, aqui é o Balmute e vamos às novidades. Um novo desafio referente a Final Fantasy Tactics para conseguir itens chegou nesta semana. O novo evento de modo história apareceu mais rápido do que o esperado, e junto com ele, novas e tentadoras unidades chegaram nesta semana. Veritas of the Earth, Veritas of the Dark, Veritas of the Fire, Victoria e Timoth. Timoth é uma unidade que servirá apenas para diminuir cerca de 50% do ataque, defesa, magia ou espírito, e que também possui habilidades ativas que diminuem algum elemento. Vale destacar que essas habilidades são somente desbloqueadas a partir do nível 5 de raridade. Sua nota no site Exus Week é 7,5 e no site Altema sua nota é 84,100. Victoria é uma interessante maga. Aqui ela aprende habilidades interessantes como Dual Black Magic, que permite usar duas magias negras no mesmo turno, e Magical Awakening, que acrescenta 200% de magia somente em uma ação. Entre as suas magias, vale destacar as suas magias com dano de escuridão e a magia Meteor. Sua nota no Exus Week é 12,5 e no Altema sua nota é 92,100. Veritas of the Earth é um tanque bem interessante, pois suas habilidades passivas não só influenciam na defesa dele para o grupo, mas também ele pode acrescentar resistência de 100% contra breaks de status do grupo por 3 turnos. Outra coisa que vai destacar é a sua TMR, que serviria muito bem tanto para um atacante quanto para um tanque. Sua nota no Exus Week é 14 e no Altema sua nota é 92,100. Veritas of the Fire é um atacante com um belo potencial, já que suas habilidades ativas são poderosas e, entre elas, pode-se destacar a habilidade Spirly, que aumenta cerca de 80% do ataque e da magia por 3 turnos para todo o grupo. Nas passivas, além das bonificações de status, pode aprender a absorver danos de fogo e pode aprender também a contra-atacar ataques físicos ou mágicos e liberar a poderosa habilidade Full Charged Stomp, assim que usar a habilidade Uplift. Sua nota no Exus Week é 14,5 e no Altema sua nota é 96,100. Finalmente chegamos ao último Veritas desse banner. Veritas of the Dark é um guerreiro e suporte ao mesmo tempo, já que algumas de suas habilidades ativas também podem beneficiar o grupo. Dentre suas habilidades ativas, vale destacar as poderosas habilidades, Dark Punishment e Dark Edge. E, dentre as passivas, Dark Lord merece o destaque, já que faz praticamente a mesma coisa que o Veritas of the Fire faz, com a diferença de que aqui o dano de escuridão que é absorvido. Sua nota no Exus Week é 15 e no Altema sua nota é 98,100. Então vou ficando por aqui, lembrando que mais vídeos de Brave Exus temos todos os sábados, domingos é Long Plays e quarta dedicada aos jogos Indies. Então inscreva-se no canal e não perca mais nenhuma novidade. Deixe seu like e eu vejo vocês no próximo vídeo.